Olá pessoal do YouTube, tudo bem com vocês? Para quem não me conhece, eu sou o Cleber Landim e nesse vídeo vou falar um pouquinho sobre o Bluetooth do Medel AKX10. É bem legal, é bem fácil e muito útil. Você consegue conectar um celular, um tablet, um computador ao teclado sem a necessidade de fio. Então você pode executar uma música, pode executar um playback e detalhe, você pode colocar para tocar no celular e gravar no teclado. É isso mesmo, gravar ou em MP3 ou em Wave. Você pode botar para tocar no celular e esse som vai passar pelo teclado com volume independente e sair nas caixas de som que você está tocando ao vivo. Então é uma ferramenta a mais para que você possa utilizar no dia a dia, ao vivo. É muito útil mesmo. Eu achei uma função legal e eu acredito que logo logo todos os teclados vão ter essa função que realmente é bem bacana. Então eu vou mostrar um pouquinho para vocês, para vocês entenderem como é que funciona. É um vídeo bem rápido, só para a gente demonstrar mesmo. Para quem ainda não é inscrito no canal, assista o vídeo. Se curtir, deixe o like, se inscreva no canal. E a todos os inscritos, obrigado por estar comigo sempre. E deixa de conversa afiada e vamos ao vídeo. Aqui está o teclado Medelha KX10, já com o layout dos volumes, onde eu tenho o controle de todos os volumes, inclusive o volume do Bluetooth. Esse é o diferencial desse teclado, ter um volume independente para o Bluetooth. Agora eu vou conectar o meu celular no Medelha KX10. Vamos lá. Vou ativar o Bluetooth do celular. Já apareceu, já. Olha lá, Bluetooth. Aparece dois Bluetooth. Bluetooth MIDI e Bluetooth Áudio. Aí você conecta. Vamos lá. Pronto. Já conectei. É super rápido. Já está conectado. Agora todo o áudio que eu reproduzi do celular vai tocar nos monitores do teclado e também vai sair na saída do teclado. Vamos escolher aqui um vídeo. Vamos lá. Entrar aqui no meu canal para não dar direito autoral. Escolher um vídeo aqui. Pode notar que o áudio já sai nos monitores aí do teclado. É bem bacana essa função. É muito útil. E mais uma vez lembrando que eu tenho um volume independente aí para a função. Vou abaixar o volume. Olha lá. Zerou. Viu que legal? E o MEDL, quando você clica no volume, o último volume que você clicou ele fica na cor branca. O áudio sai. Se eu abaixar o volume, corta. Arranca a mão. E para garantir, eu vou colocar aqui um Pikachu. Agora é só ligar e testar o bichão. Vamos ver? Olha, está funcionando perfeitamente. Então, essa é a função do Bluetooth do MEDL AK-X10. Uma função relativamente simples, mas de uma funcionalidade incrível. Eu sei porque eu tenho uma mesinha de som dessas Xing Lig que tem o Bluetooth. Gente, ela quebra cada gala. Às vezes você chega no lugar e você quer conectar um áudio. Você não tem cabo. Hoje já tem muito equipamento que tem Bluetooth. Não só computador, tablet, mas Data Show, por exemplo. Então, você está em um evento que vai ter um casamento. Você tem que conectar o Data Show para sair a voz do vídeo que vão passar. Sempre acontece isso. O que acontece? Você pode conectar via Bluetooth. Você não precisa de cabo. Então, existem muitas funções aí que você pode acabar utilizando. Essa função do Bluetooth. É uma novidade. É uma novidade muito bem-vinda. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. O vídeo curtinho, simples. Fiquem com Deus. Obrigado por estar comigo aqui sempre. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.